Entenda o termo usado para definir a tristeza e outros sentimentos associados às festas de final de ano. Tudo bem, Dr. Moreno? Bom dia! Tudo bem, bom dia! Então, dezembrite de fato existe, né? Não sei se está no dicionário, se existe um diagnóstico, a princípio não, associado a isso. Mas a gente vê que essa época das festas, ela pode gerar sintomas diversos dos indivíduos. A gente sabe que a maioria das pessoas, nessa época de festas, principalmente Natal, opta por reunir a família. É o momento de reunir a família, está todo mundo de férias, às vezes vem gente de longe. Aí, no caso, se faz uma festa, alimentos, comida, bebedeira. E isso, obviamente, gera uma sensação de alegria, porque quando a gente está em conjunto com as outras pessoas que a gente ama, a gente, em geral, sente sentimentos bons, né? Então, a gente sente alegria, o amor, algumas famílias até têm algum tipo de briga, né? Um que bebe a mais, aí briga, lembra, puxa uma coisa lá do passado. Mas, em geral, são sentimentos bons. Mas, também, a gente tem um outro lado, que são pessoas que não gostam dessas datas festivas. Acredito que principalmente Natal, tá? Porque, em cima do Natal, existe todo um lobby ali, de família, alegria, presentes. Mas, principalmente, para pessoas que passaram por algumas situações traumáticas ao longo da vida, principalmente envolvendo separação, morte. Essas pessoas, muitas vezes, não se sentem bem no Natal, tá? Porque o Natal, ele é muito lembrado como uma reunião. E, quando a gente não consegue fazer essa reunião dos entes queridos, a gente, digamos, que fica desenquadrado do que a gente estaria pensando do ideal. E, muitas vezes, sentimentos de melancolia, saudades, tristeza, eles vêm. Então, a gente, sim, conhece pessoas, eu atendo pessoas que, nessa época de Natal, não se sentem bem. Muitas vezes, associados a, por exemplo, falecimento de um marido, falecimento, às vezes, até de um filho, ou se separou, tá sozinho, os filhos foram morar longe, certo? Ou brigou com os filhos, brigou com os irmãos, já não tá mais ali, acaba se vendo sozinho mesmo. E, também, muitas vezes, não é uma data festiva que as pessoas acabam passando mais de uma família juntas. Em geral, são famílias, no máximo, a família do marido, a família, enfim, do namorado, da filha, do marido da filha. Então, em geral, é isso. O que a gente recomenda, assim, nessas épocas, tá? É, pra evitar esse tipo de sentimento, tá? Primeiro, lembrar que... É uma data, né? A gente, na verdade, a interpretação da situação é que nos faz sentir mal. Não é exatamente a situação. Então, não é o fato de ser o Natal, não é o fato de todo mundo passar, em geral, a maioria das pessoas passarem em reunião com as outras, que faz com que a gente se sinta triste. É como a gente interpreta a situação, tá? Existe uma teoria cognitivo-comportamental que reforça sobre isso. Então, a gente mudando a interpretação da data, passando pra que seja mais uma data, é mais um dia, isso, às vezes, reduz a emoção negativa, porque a gente acaba se comparando com os outros. A gente fica comparando com os natais anteriores. Então, o ser humano, ele é muito de comparar. E a comparação, muitas vezes, traz sentimentos negativos pra gente, tá? A outra questão que deve-se evitar, muitas vezes, é a pessoa passar totalmente sozinha essa data festiva. Isso é bem comum, né? Embora pra quem tenha a convivência e já programa a festa familiar ou com amigos, enfim, talvez não imagine que isso possa acontecer, mas é bem comum que as pessoas queiram ficar sozinhas. Exatamente. Porque passar sozinho, a solidão aumenta mais ainda esses sentimentos negativos. E também não é recomendado passar sozinho e anestesiar suas emoções, às vezes, com álcool, com medicamentos, que algumas pessoas acabam também optando por fazer isso. Então, a gente conhece casos, às vezes, até que tem familiares, mas a pessoa fala, ó, não venha o que eu quero passar sozinho. Não quero que ninguém fique aqui, eu quero ficar aqui no meu momento de solidão. E isso, muitas vezes, aumenta muito a intensidade da emoção negativa que vem. Então, são raras as exceções, assim, que a pessoa não tem ninguém da família. A maioria das vezes, a gente vai ter pelo menos um familiar que a gente se dá, talvez não muito bem, mas se dá mais ou menos, mas aproveita esse momento pra tentar passar pelo menos com essa pessoa, nem que tenha que viajar um pouquinho, pegar um ônibus, pegar, sei lá, um avião, se puder, pegar o carro que vai lá, mas não tenta passar sozinho. Então, eu acho que é o momento. Não precisa também ficar até a meia-noite. Ah, pode dar um encontro, no dia seguinte volta. Eu acho que é importante isso pra não aumentar a intensidade dessa emoção negativa. E tentar fazer da saudade um sentimento bom. Na realidade, a saudade, ela é um sentimento bom porque a pessoa teve momentos bons com aquela pessoa. Quando a gente teve momentos bons com a pessoa, vem a saudade. A saudade não é uma emoção negativa. É bom a gente sentir saudade. O ruim é quando a saudade vira tristeza. Que aí a gente interpreta, ou a gente acaba associando muito a emoção negativa. A gente não resolveu ainda a perda daquela situação, o abandono. E aí, em vez de saudade, vem a tristeza. Então, lembrar que a saudade, ela é um sentimento bom. A gente lembrar do que aconteceu no passado, lembra, olha, foram bons os momentos que a gente teve com essa pessoa. Olha só que legal aquilo ali. Então, trazer da saudade, fazer daquele limão ali uma limonada com a saudade, acho que isso é importante. Às vezes a rede social acaba aumentando esse sentimento porque a pessoa vê a foto de alguém ali, todo mundo feliz. Às vezes nem é tanta felicidade assim, mas a foto é postada. Porque se posta na rede social só o que a gente quer mostrar que está legal, digamos assim, e às vezes nem é isso. Mas a pessoa compara, né? Olha só aquela família e a minha é assim. Enfim, comparativos, né? A comparação é terrível. O ser humano faz isso desde que nasce, eu acho. A gente se compara, compara com o vizinho, compara com o irmão, compara. E isso, em geral, muitas vezes não traz sentimentos bons. Tá bom, doutor Moreno. Muito obrigado, um grande abraço, boa semana, boas festas. Boas festas para todo mundo aí. E tentem seguir as dicas. Vamos ver se a gente consegue fazer com que todo mundo tenha pelo menos um Natal mais feliz. Passe da melhor forma possível, né, doutor? Muito obrigada, doutor Rafael Moreno. Participa conosco sempre às segundas-feiras no quadro.